Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rosângela Menezes, eu tenho 55 anos e desde os meus 40 anos que eu uso óculos. Meu problema é hipermetropia. Eu nunca imaginei que existissem exercícios para os olhos. Eu fiquei encantada quando descobri isso através dos vídeos que eu vi da Tatiana Gebrael, doutora Tatiana, no caso. E eu fiquei assim encantada, maravilhada. Antes de eu saber que existia o curso, eu comecei a fazer os exercícios. Principalmente aquele do sol, o sunny. Eu adorava fazer o sunny. Até hoje eu gosto. Eu gosto do solzinho da manhã. E faço os exercícios do meu programa, no caso do meu problema visual. E faço alongamento, tudo que faz parte, visão periférica, olhar para o dedo, olhar para o outro, a paisagem. O dedo. Esse é meio cansativo, mas eu faço. São muitos exercícios incríveis. É um palme. E eu estou gostando demais desse curso. Eu já fiz até a reavaliação. Minha segunda avaliação de visão para perto e visão para distante, da tabela visual e da folha de parágrafos. E vi que tinha melhorado sim. Eu comecei a fazer mesmo para valer o programa certinho a partir de outubro. Setembro, na verdade. Mas outubro que eu peguei todos os exercícios. E realmente a avaliação foi em novembro que eu fiz. E realmente deu certo. Está evoluindo o caso. O meu problema está regredindo. Está evoluindo a melhora. E eu quero agradecer a todos vocês. A doutora Tatiana Gebrael, essa mulher maravilhosa, incrível. E eu gostaria muito de permanecer fazendo meus exercícios, mesmo que eu fique curada. Eu vou ficar curada. É esse o meu objetivo. Muito obrigada, pessoal. Um abraço.